O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós procurar O pretexto, o motivo pra votar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das loucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos não estão me chamando pra ligar Final 15, 04 pra falar Oh, 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 oh Segui, sábio, amor Se a gente fica junto da mão É vazia, desespero, desespero Oh, 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 oh Segui, sábio, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, 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 oh Segui, sábio, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Segui, sábio, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O coração O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós é procura Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas poucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos estão me chamando pra ligar Final 15, 04 pra falar Oh, 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 oh Segui, sábio, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, oh, oh Segui, sábio, amor Se a gente fica junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Segui, sábio, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O coração